Picolé com apenas 3 ingredientes, sem leite condensado, sem creme de leite e sem precisar de forminha. Em um recipiente aqui vou utilizar 2 bananas nanicas, bem grande, e vou começar a amassar com garfo. Em seguida vou adicionar 3 colheres de sopa de leite em pó e logo após vou misturar tudo isso muito bem. Enquanto isso aqui no recipiente eu tenho um pouco de chocolate meio amargo já derretido. Vou pegar 2 copinhos aqui descartável e vou adicionar fazendo 2 camadas de chocolate. Pessoal essa parte de chocolate é opcional, se você não quiser não precisa. Após fazer a primeira camada leve a geladeira até endurecer. Em seguida faça a segunda camada para ficar bem firme. Agora é a última vez que a gente vai levar à geladeira e vai ficar desse modo. Agora é só a gente completar os copinhos com o nosso recheio de banana com leite em pó. Com cada copinho é só adicionar um palheta de picolé. E por cima é só a gente finalizar com agora com mais chocolate derretido. Feito isso é só levar ao congelador e vamos deixar até gelar. E olha só pessoal como esse picolé de banana fica incrível. Super rápido, fácil e delicioso. E você gasta muito pouco para fazer esse picolé delicioso. Olha só a cremosidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha. Aquele forte abraço. Até a próxima. E valeu! E além disso, vocês virem a ligar para receber notificações de verde. E aí E aí E aí E aí